Duduta faleceu aos 84 anos. Ao completar 80 em 2014, ele foi homenageado pela família e pelo cartunista Fred Ozanan com um selo comemorativo. Essa homenagem a gente mostra agora. Os traços são a homenagem a um artista que fez da música uma das razões de sua existência. São 80 anos vividos ao som do samba e do choro. A homenagem é da família e de outro artista campinense conhecido pelos seus traços. A ideia de Fred Ozanan era fazer uma caricatura de Duduta, mas inovou a usar as fotografias do músico como ponto de partida para a criação. Inicialmente a gente pensou em fazer uma caricatura pela forma descontraída, que eu considero o Chorinho, tão quanto o cartun, uma obra do imediato, aquela que sai da espontaneidade do artista. Mas depois eu vi que 80 anos não é uma data qualquer. Você tem que reverenciar realmente a importância do tempo. E aí eu preferi buscar uma imagem, então a gente tinha várias imagens dele. E por coincidência, a imagem que a gente tinha feito com a capa do disco dava certinho para a ideia inicial. Quando eu defini a logomarca, ela se encaixava exatamente na forma do cavaquinho, que é formando o número 8. O presente bem original é também uma maneira de reconhecer a importância desse músico para Campina Grande, a Paraíba e o Brasil. Ele está completando, completou 80, então menos 14, dá 60 e tantos anos de música já. É isso, é muito a história. Realmente como o Fred falou, não é uma data qualquer. Você completou 80 anos e mais de meio século de música. Devido a sua importância e contribuição para a cultura paraibana, Duduta recebeu do governo do estado o título de mestre das artes. Em abril deste ano, o músico foi personagem de uma série de reportagens sobre esse tema. A gente revê agora. Conhecida como a Cidade da Inovação e Tecnologia, Campina Grande também é reconhecida por sua cultura. Artistas que contribuem para a consolidação e difusão das artes na região. Aqui na cidade, muitos nomes foram contemplados com o título mestre das artes. Alguns deles já se foram, a exemplo de Major Palito, Manuel Monteiro e Maroca, uma das ceguinhas cantoras. Outro artista que também recebeu o título foi Duduta. O músico ingressou nessa arte ainda adolescente e com o tempo aprimorou sua relação com o instrumento. Duduta foi um dos responsáveis por difundir o Chorinho pela cidade, além da formação de alguns músicos campinenses. A prática desse gênero musical acontece durante as rodas de choro que lhe promovem em sua casa. E essa reunião de músicos é antiga, desde 1961. Vitor é neto de Duduta. Aprendeu a tocar cavaquinho com seu pai aos 10 anos. Há alguns meses tem aulas de bandolim e é um dos participantes das reuniões promovidas pelo avô. Desde pequeno a gente passava música sozinho, eu escutava em casa, depois a gente passava aqui na melodia, na harmonia. E o treino mesmo era aqui, na roda de choro. Meu pai, meu avô, meus tios sempre tocavam aqui em cima, na roda de choro, e eu sempre pude acompanhar, desde pequeno. E com o tempo sempre foi crescendo essa vontade de fazer parte, de tocar aqui junto com eles. São nas rodas de choro que Duduta compartilha sua arte. Raí é um dos membros desses encontros e começou a tocar cavaquinho com 13 anos. Aos 15, iniciou suas aulas com Duduta. Já são 5 anos ao lado do mestre. Quando eu iniciei a música, comecei a tocar cavaquinho, tocar com o Sr. Duduta era uma meta, era um sonho. Eu imaginava tocar com o Sr. Duduta com cerca de 20 anos de experiência. Mas isso foi bem rápido, porque o Sr. Duduta sempre motiva muito os alunos. Por mais que a pessoa chegue sem nem estar tocando muito, eles fazem questão de colocar dentro da roda de choro, para ir pegando toda a prática. São anos dedicados ao choro e difundindo esse gênero pela cidade. Uma das razões para ser considerado um mestre das artes. Além de eu ter esse título, ainda percebo um salário que eles me dão. Me ajuda muito e é com muita honra que eu tenha esse título. Apesar de eu não sei se mereço, mas o povo quis. Eu me sinto feliz com isso.